Oi gente, hoje vamos mostrar a dobra de roupinhas de bebê para facilitar o dia a dia das mamães tornando a escolha da roupinha e a troca do bebê mais ágil e eficiente para que elas gastem o seu tempo beijando e abraçando sua fofurinha Bora, a gente deixa essa parte aberta para facilitar para a mamãe na hora que ela for pegar que assim ela não tem que ficar desabotoando para colocar no bebê A gente vira a frente para baixo, vira essa parte regular aqui para cima do corpinho e agora a gente usa um gabarito próprio para bebê coloca aqui perto da gola para que todas as peças fiquem dobradas do mesmo tamanho vira a lateral aqui para dentro, vira a outra lateral para dentro Se o body for de manga comprida, vira a lateral aqui para dentro e coloca a manguinha para baixo Rente aqui a lateral Vira a outra lateral para dentro e coloca a manguinha para baixo Tira o gabarito, tira o gabarito, dobra aqui em duas e fica assim Ou em três e fica assim A gente guarda em forma de arquivo para que a mamãe consiga visualizar todas as peças E quando ela tira uma, as outras não vão se desdobrar Existe uma outra forma de dobrar o body Coloca a manguinha para dentro E aí começa a dobrar aqui para baixo Quando chegar aqui, coloca a lateral para dentro, a outra lateral para dentro E essa linguinha que sobrou, desvira E passa por cima aqui do body Até ela chegar aqui e você poder abutuar na parte que ficou Ele vira um pacotinho Não se desmancha na gaveta Mas a visualização fica pior Porque a peça está do avesso E a mamãe ainda tem que abrir aqui para depois colocar no bebê Talvez seja bom para uma mala de viagem Para conjunto, a melhor opção é a gente assegurar que as duas peças vão estar sempre juntas Para facilitar para a mamãe Ela não ter que ficar procurando uma das partes do conjunto na gaveta A gente reserva a calça do lado O body a gente já viu como dobrar Vou fazer rapidinho Se for camiseta, ela não tem essa parte aqui É só desconsiderar isso e dobra do mesmo jeito, ok? Agora a gente pega a calça, dobra ela ao meio Coloca a lateral dela com a lateral do body O cos com a gola Vira o ganchinho aqui para dentro E vira essa parte que sobrou da perna para dentro E aí, dobra em dois As duas peças ficam juntas A hora que a mamãe pegar Pega as duas juntas Não fica nenhuma perdida O ideal também é guardar em forma de arquivo Calças avulsas Dobra ao meio Coloca o ganchinho para dentro Dobra aqui ao meio Dobra ao meio de novo E guarda assim Macacão Macacão com pé ou sem pé não vai influenciar Na dobra A dobra vai ser a mesma Muitos são fechados aqui, abertos só lá embaixo Esse daqui é aberto inteiro A gente deixa os botões todos abertos Para facilitar na hora da mamãe trocar o bebê Já pensou? Ela ter que abrir todos esses botões Para depois fechar tudo de novo no bebê Não é prático Para os macacões que são abertos assim A gente deixa essa parte para cima Para que a dobra segure e não fique se desmanchando Já nos que são fechados Você pode colocar a frente virada para baixo Agora a gente pega o gabarito Coloca aqui na gola Se tem pezinho, vira o pezinho aqui para dentro Vamos virar a lateral toda Do ombrinho até o pé Para dentro Para cima do gabarito A manguinha para baixo A outra lateral Para dentro Manguinha para baixo Tira o gabarito Pega a parte do pezinho E vem aqui até o centro E vira mais uma vez Aí ele fica assim E a gente guarda na gaveta Em forma de arquivo Obrigada Tchau E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau